Vou mostrar aqui para vocês agora os fermentos depois da reforma, tá? Tem uma hora e meia que eu reformei eles. Esse aqui é o fermento de litro. Fica aqui a massa aqui no fundo, ó. Aqui fica o líquido do fermento e aqui fica a partezinha da fermentação. Olha só como é que fica, bem bonito. Tá vendo? Bem fermentado. Reformei com água bem morna. Olha só como é que fica. Aí aqui tá o fermento de batata, batata ralada. Olha só como ele também tá bem ativado, bem bonito. Tá vendo? E é de batata ralada. E eu também reformei ele com água morna. Olha só que maravilha de fermento. Dá para você fazer pães, cuca, bolo, todo tipo de receita. Maravilha. Olha só, pessoal. Acabei de fazer aqui a minha esponja. Esponja, ela ainda não cresceu. Ela ficou assim, já tá começando a querer criar bolha. Aí tá um pouco frio aqui em Brasília. Tá vendo? Aí essa esponja aqui é de fermento de litro. Aí agora eu vou aguardar ela crescer, né? E daqui a pouco nós já voltamos para fazer o pão. Vou deixar ela fermentando aqui duas horas, tá? Por duas horas eu vou deixar ela fermentando aqui e já já volto com vocês. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é... Vamos fazer um pão com três ingredientes, tá? Então, aqui eu já tenho a minha esponja descansada por duas horas. Ela descansou e ela foi feita com fermento de litro. Então, eu fiz a esponja. Pra quem tá chegando agora no canal e não sabe como é que faz a esponja, tem aí um vídeo falando pra que serve esponja e tudo mais, tá bom? Então, basicamente, a esponja, ela é o fermento natural junto com a farinha de trigo. Aqui eu fiz a mistura bem grossinha, deixei a massa bem grossinha e aí deixei a minha massa crescer. E assim ficou o resultado. Então, aqui já temos a esponja já descansada e aqui tem a farinha de trigo. Esse terceiro ingrediente vai depender muito do gosto de vocês, tá? Que é açúcar ou sal. Aí muitas pessoas devem estar se perguntando agora nesse exato momento como é que vai fazer pão sem algum tipo de gordura, sem banha, sem óleo, margarina, manteiga, qualquer tipo de gordura desse tipo. Então, nós não vamos colocar esse tipo de gordura e vamos ver o resultado, como é que vai ficar esse pão, tá bom? Então, outra coisa que eu quero estar falando aqui pra vocês é esse pão não vai leite, não vai ovo, não vai nenhum tipo de gordura. Então, só vai esses três ingredientes. Eu não posso pegar esse açúcar aqui e jogar diretamente na esponja, porque aí meu fermento já é lento, né? E aí colocando essa açúcar aqui, ó, que é meia xícara de açúcar que eu vou estar utilizando nessa receita, se eu colocar aqui junto com a esponja, o meu pão vai demorar mais a crescer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouco dessa açúcar na farinha de trigo pra não retardar o crescimento do nosso pão e da nossa massa, tá? Então, eu vou dividir aqui, então, essa farinha de trigo aqui e vou estar colocando o açúcar dentro dele. Vou só pegar aqui uma vasilha. Então, um pouco da farinha de trigo aqui eu vou estar colocando, ó, aqui dentro dessa vasilha aqui e vou estar colocando a açúcar pra não... E agora eu vou estar colocando aqui, ó, açúcar. Agora eu vou estar misturando aqui, ó. Misturando bem a farinha de trigo junto com o açúcar, tá bom? Aqui em Brasília não tá tão quente hoje, mas também não tá tão... Não tá aquele clima frio. Tá meio que nublado, mas fica aquele tempo meio quente, tá? Então, eu vou estar colocando aqui, ó, a farinha de trigo junto com o açúcar agora na nossa esponja. E agora eu vou estar dando aqui uma misturada. Olha só como foi que a nossa esponja cresceu bastante, ó. Nem mostrei pra vocês, mas quem já faz pão aqui sabe que a esponja cresce maravilhosamente bem. E agora é só ir acrescentando aqui a farinha de trigo na nossa esponja, tá? Então, aqui não vai óleo, não vai leite, não vai nada desse tipo. E agora é só ir sovando aqui a nossa massa de pão. Olha só que maravilha. Posso colocar mais farinha de trigo. Essa quantidade que eu coloquei aqui ainda foi pouca. A massa ainda tá grudando aqui na minha mão. Pronto, pessoal. Depois de ter juntado aqui todos os ingredientes, agora eu vou tá deixando essa massa dar uma descansada, tá? Deixar ela drobar de volume. E aí eu venho modelar elas. Olha só, pessoal. Nossa massa já cresceu. Olha só que belezura. Cresceu bastante. Então, não esqueça de fazer essa técnica que eu mostrei pra vocês. Misturar açúcar na farinha de trigo, porque aí não vai retardar o crescimento dos teus pães, tá certo? Então, agora, pessoal, eu vou tá tirando essa massa daqui de dentro e vou tá modelando os pães, tá bom? Pessoal, pra vocês modelarem assim, vocês têm que cortar ele assim, ó. Aproximadamente bem parecido um com o outro. Aí agora eu vou começar a enrolar aqui, ó. E aí, ó, o que você tá fazendo? É, eu tô fazendo o castelo dela. Ai, 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 ai. O que é isso, essas caixinhas? É, ai, 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 ai. Eu tô fazendo o presente pra ela. É o que? Eu tô fazendo o que? É, eu vou fazer o castelozinho. E aí, eu tô fazendo o mais alto. Pra quem? Pra quem que vai fazer isso aí? Eu vou fazer o que estou fazendo o que eu tô fazendo o mais alto. Boa. Já abriu, vai, vai. Já abriu. Tá, abona, não, aqui daqui a pouco. O que vai dizer? Vou fazer o castelo lindo pra ela. Deixa eu fazer o castelo lindo pra quem? Pra ela. Ela quem? Pra ela. Vovó, fala o nome dela É de vovó O que é de vovó? É o castelo Desamassa aquela caixa não? Oi? Desamassa essa caixa ali Assim, assim Pronto Pronto Isso é o que? É leite Esse carro para eu beber Aqui A cola Você é saudável? É saudável De que aparelha Pronto, pessoal Já mudei ele aqui agora Agora eu só deixei ele crescer Vou colocar aqui um plástico aqui em cima Aí vou esperar ele dar uma crescida Antes de levar para o forno Eu vou estar mostrando para vocês O tamanho foi que ele ficou, tá bom? Aquele pedacinho de massa que restou Aí eu fiz esse salgado aqui Parti nele aqui Olha só Maravilhoso Maravilhoso Olha só Tá vendo? Aí o pão já está assando Já lá no forno Parti aqui para vocês Essa maravilha de pão Olha só Ficou bem fofinho Para quem tem dúvida aí Em relação a se Um pão Que não leva gordura Não leva ovo Apenas três ingredientes Se ele fica macio E aqui está a resposta para vocês Olha só que maravilha de pão Tá vendo? Olha Será que fica macio o pão? Olha Tá vendo? Que maravilha É bem assadinho Tá vendo? Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Gente Perceito sim Um pão com apenas Três ingredientes Como eu mostrei para vocês Apenas açúcar O fermento De litro E a farinha de trigo Olha só que maravilha Pão muito fofo Ó Tá vendo? Ele ainda está quente ainda Tá? Então pessoal Não deixe de estar fazendo Esse pão maravilhoso Na casa de vocês Tá certo? Um pão muito macio Olha só Lembrando que ele ainda está Bem quente Ó Olha a maciez Desse pão Gente Ó Chega a desfiar Tá vendo? Olha só Tá vendo? Que maravilha Então Não deixem de estar fazendo aí na casa de vocês Esse pão maravilhoso Vocês não vão se arrepender Se vocês tiverem alguma dúvida Pode estar deixando aí nos comentários Que eu vou estar respondendo todos vocês Tá bom? E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau